Bom dia pra quem tá tentando voltar pra rotina após a cirurgia Pra quem tava dormindo e acordando umas 10 horas da manhã Acordar cedo agora é um desafio Eu acordei agora, 7h40, com Bia aqui em casa Para me buscar pra gente ir pra loja abrir Só que o que acontece, Biazinha? Eu nem tomei banho ainda, né? Não comi, acordei literalmente agora Vamos ver que tira o cochilinho que eu tô pra tomar banho e comer É isso, vou tomar meu banho agora E vou até lavar o cabelo pra ver se eu desperto 100% Porque até agora, meu anjo Não, não funciona não Não? Acabei de me atrasar um século pra procurar uma roupa pra combinar com um sapato Aí eu acabei desistindo e vou trocar de sapato Porque, né? Eu ainda tô descendo a escada com muita calma Quem me acompanha pelo Instagram viu Que nas primeiras semanas eu só desci 4 vezes as escadas E eu demorei uns 15 minutos pra descer Porque era um passo atrás do outro, bem devagarinho Sim, teve uma mudancinha aqui em casa Pra quem assistiu o Tour pela Casa deve ter visto Essa mesinha era no quarto A mãe colocou aqui na sala E colocou um espelhinho aqui Eu achei muito fofinho, eu achei muito lindo Hora de comer rapidinho, porque já são 8 e 15 E já era pra gente ter aberto a loja 15 minutos O café da manhã de hoje vai ser super improvisado Vai ser um Nescau Com um clube social E meu patê de atum de sempre Que Bia, inclusive, vai experimentar patê de atum pela primeira vez Vai Bia Quando a gente terminar de comer Eu vou escovar os dentes e vejo se passo pelo menos uma basezinha na cara Pra ir com uma cara saudável pra loja Porque minha pele tá horrível desde a cirurgia Porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com tanto de medicamento Com anestesia e tal Já comi e escovei os dentes Agora eu vou mostrar a vocês a maquiagem mais rápida de todos os tempos Que é a minha Passo uma base Só pra ir com uma cara saudável pro trabalho mesmo E eu nem sou fã de maquiagem Eu nem gosto de me maquiar muito Eu nem me maquio muito, aliás É muito raro, né? Usar maquiagem É porque minha pele tá muito feia mesmo Depois da cirurgia E eu passo com a mão Mas depois eu lavo Porque eu odeio o cheiro de base E eu odeio quando minha mão fica suja Meu Deus do céu Não tem coisa pior Meus olhos estão mais pretos que o normal Não são olheiras É porque ontem eu tava usando o rímel E aí eu lavei meu rosto ontem à noite E o rímel escorreu E eu não tirei totalmente o rímel Esse corretivo aqui é presente da minha sogra Porque se fosse pra eu comprar, gente Não dava não, viu? Eu soube que o preço dele não é dos melhores aqui no Brasil E ela trouxe de fora E agora eu vou passar só um blush Eu passo um pouquinho aqui no nariz Pra ficar parecendo que eu tô queimada do sol E por último o meu gloss da Eudora Eu uso ele... Ai, gente, vai fazer um ano que eu comprei esse negócio E ele dura demais Pronto, maquiagem prontíssima Mais do que isso eu me recuso a usar Não gosto Olha o tanto de maquiagem Para só fazer isso sempre E agora, ó Vamos para a loja Cheguei na minha loja E eu estou super emocionada Porque eu nem acredito que agora cheguei pra ficar Minha maquineta nova chegou Mas eu vou fazer suspense Porque eu vou fazer um vídeo sobre ela E chegou ontem, né, Bia? Minha maquineta Uma coisa diferente na minha loja Desde que vocês me assistiram Que eu não mostrei aqui ainda É o ar-condicionado Vai fazer uns dois meses que eu coloquei Se não, já faz dois meses E eu troquei os cabides por cabides de acrílico Assim, eram esses daqui Todas as roupas eram penduradas nesses cabides pretos Eu fui renovar os cabides E só tinham esses daqui que eu comprei Tipo, eu levei todos os cabides do cara Que tinham disponíveis E aí eu vou esperar chegar mais Como eu fiquei um mês parada aqui na loja Eu mandei três modelos virem nesse tempo Durante esse mês E algumas tiraram algumas fotos Só que acabaram não tirando foto de tudo Tem muita coisa aqui que eu não tirei foto ainda E por isso eu vou lançar uma promoção aqui na loja De 50% Então essa semana e na próxima Eu vou focar só em promoção Pra queimar essas roupas E renovar o estoque da loja Porque eu quero trazer um estilo mais minha cara Vou continuar trazendo as roupinhas que eu trago Conjuntinhos florais, estampados e tal Mas eu também quero trazer umas roupas bem conceituais, sabe? Olhem só como é que tá lotada a loja Aqui cheia de roupa No vídeo parece até mais controlado No vídeo parece que tem menos coisa do que tem Mas gente, tem muita coisa Eu tô desesperada E eu vou ter que tirar foto de tudo E eu vou ter que tirar foto de tudo E eu vou ter que tirar foto de tudo E eu vou ter que tirar foto de tudo E eu vou ter que tirar foto de tudo E eu vou ter que tirar foto de tudo Atrasadas até pro horário de almoço Já são 12 e 15 E a gente tem que almoçar, né? Era pra gente ter saído aqui 12 horas em ponto Mas gente, hoje Promoção sempre é muito corrida aqui na loja É bem mais corrida do que dia de novidade normal E aí eu tava tirando foto Passei a manhã inteira tirando foto Atendi cliente E olhem só aqui as coisas que eu tirei foto Vão ficar aqui no chão Algumas roupas estão aqui Outras estão ali, outras estão aqui em cima Mas já tirei foto Da maioria das coisas que estavam aqui Hoje eu queria ficar em casa à tarde Pra cuidar dos meus vídeos Gravar vídeo Organizar coisas do meu curso Mas eu vou ter que vir pra loja Porque tá muito corrido E eu tô cheia de mensagem pra responder Tanto no Instagram não No Instagram é a Bia que responde Mas no WhatsApp tem muita mensagem pra eu responder E aí E aí a gente vai comer E duas horas em ponto A gente tá aqui na loja novamente Da minha loja pra minha casa É literalmente 5 minutos Cheguei 12h20 aqui E minha irmã tava lá fora Me esperando, tadinha E ela vai voltar daqui a pouco pra escola Porque ela tem aula à tarde Daí eu vou esquentar o almoço pra gente Almoço de hoje Carne moída Que a mãe fez ontem à noite Maravilhosa E arroz Gente, como assim? Como assim? Eu deitei aqui nesse sofá Abri os olhos e já se passaram 40 minutos Eu vou agora Responder as mensagens Faltam 20 minutos pra eu voltar pra loja Aqui estamos nós novamente na loja Tomei banho? Não tomei banho Vou tomar quando chegar em casa 4 horas da tarde Eu já organizei a maioria das roupas Já tirei tudo do chão Dobrei Coloquei aqui Dobrei o que tava aqui em cima E agora eu vou colocar nos cabides Tipo Organizar Eu vou deixar vocês observando minha organização Eu abri a minha roupa por enquanto Porque, gente Tô assistindo uma câimbra aqui No local da cirurgia Aí eu vou ficar assim Lindíssima Mas lá embaixo Não dá pra enxergar Vou ficar assim Enquanto não chega gente Be free Win win Let's go Be free Win win Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it Somehow We can't miss out I'm done I'm done Living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Be free Be free Be free Let's go Let's be free With me Já são quatro e meia da tarde E era pra eu estar em casa o que? Quatro horas pra descansar Me arrumar Comei pra faculdade E aí eu terminei agora de organizar aqui as coisas Pendurei o que tava pra pendurar E aqui também diminuiu bastante o volume Hoje foi muito bom Foi muito bom mesmo o movimento Bom, tô indo agora pra casa Já são cinco e... Meia Cinco e meia Cinco e meia É por aí É por aí É por aí Cinco e alguma coisa Eu tenho pouco tempo pra me arrumar E eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça Porque minha cabeça está explodindo Aí eu vou assim pra faculdade hoje E Bia ainda vai terminar de responder as mensagens Né Bia? E Bia fica aqui até seis horas E eu tenho que ir embora agora E é isso Tomei banho e já tô pronta pra ir pra faculdade Agora eu vou esperar a minha carona Faltam 20 minutos pra ela chegar Pra ela vir me buscar E eu tô achando a melhor coisa do mundo Porque eu vou descansar nesses 20 minutos E eu tô com muita, muita dor de cabeça Já tomei o remédio agora E vou ver se alivia E eu não vou comer aqui em casa Eu vou comer quando eu chegar na faculdade Vou pedir uma tapioca e sei lá Um suco Chegamos Vieram me contar as novidades de João Pessoa Vamos de cá Vou roubar água só um pouquinho de vocês Eu devolvo já Sim, tá bom Já estou na faculdade Esperando minha janta Eu pedi uma tapioca e um suco Pra mim Só pra mim Já tá fazendo Só pra mim Eu já tô lá no baião ali embaixo É que eu vim Ai não, eu tô brincando É para nós Minha dor de cabeça passou Aqui tá Raimara Pra todo mundo que fica perguntando por ela Onde Raimara está? Onde Raimara está? Estou aqui, estou aqui Mas a palavra também tem que ir Veja Veja 45 anos atrás É da mesma forma Cheguei em casa da faculdade E é o momento que eu mais amo na minha vida Porque a única coisa do meu dia Que eu não gosto muito é da faculdade Não tenho paciência Irmã tão linda com minha mãe Foram comprar sopa pra mim Eu vou tomar um banhinho agora Pra tomar minha sopa Bem tranquila E pra mostrar a vocês Como é que eu vou organizar O meu dia de amanhã Tá bom? E aí eu encerro o vlog Pra valer Vou tomar meu banho Oficialmente finalizando esse vlog Já tomei banho E já comi E assim Eu acho que o único ritual De beleza que eu tenho É passar água Me selar no rosto Eu uso essa daqui Da L'Oreal E eu também tenho uma Da Rinodei Mas enfim Tanto faz E eu gosto muito Porque Mesmo que eu lave o rosto Quando eu tomo banho Ainda ficam uns residuzinhos Sabe? E a água me selar Ajuda muito A retirar Esses resíduos E aí isso avisa A pele Reequilibra o pH E lá 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 Mil e um benefícios Benefícios Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De ter passado um dia comigo Se vocês gostam de vlog Me avisem aqui nos comentários Pra eu gravar mais pra vocês Eu amo gravar vlog Eu acho até mais prazeroso E melhor do que fazer aqueles vídeos Parados aqui Monótonos e tal Eu vou agora terminar de organizar Minha agenda E vou dormir E um super beijo Até os próximos vídeos Tchau